Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de pamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de pamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do outro espinho Em escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais tarde O meu pedido final Vamos corão, vamos cantar O meu anel de pamba entrego a quem mereça usar O meu anel de pamba entrego a quem mereça usar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Quando piso em folhas secas, caídas de uma mangueira Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes, subi o morro cantando Sempre o sol me canta, e o Brasil for me agatando Canta comigo, velho agora Quando piso em folhas secas, caída de uma mangueira Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes, subi o morro cantando Sempre o sol me canta, e assim por minha capa No tempo amizade eu não posso mais cantar Sei que fossem de saudade ao lado do meu filhão, com a minha mocidade Quando piso em folhas secas, caídas de uma mangueira Peço em folhas secas, caídas de uma mangueira Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes, subi o morro cantando Sempre o sol me canta, e assim por minha capa Quando o tempo amizade eu não posso mais cantar Sei que fossem de saudade ao lado do meu filhão, com a minha mocidade Piso em folhas secas, caídas de uma mangueira Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes, subi o morro cantando Sempre o sol me canta, e assim por minha capa 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 É tanto por minha capa E assim por minha capa E assim por minha capa E assim por minha capa Três setentas C KENNEDO E assim por minha capa Abre as asas, abre as asas sobre mim Eu fui condenado, sem merecimento Por um sentimento, por uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não passar por inocente Mas já sofri perivelmente Por caridade, ó liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade, ó liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas Abre as asas sobre mim Ó senhora liberdade Eu fui condenado, sem merecimento Não é à toa, não é? Por um sentimento, por uma paixão violenta emoção Amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Mas já sofri perivelmente Por caridade, ó liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade Passou da hora, ó liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Padrinho no cizão Eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Padrinho, não cizão Eu nasci no samba, não posso parar Boa noite, Rio de Janeiro Foram me chamar Foram me chamar Vocês Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Estou aqui, o que é que há? Estou aqui, o que é que há? Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar Assim não vou deixar Se você Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar Muito tenho sofrido Por minha lealdade Agora estou sabido Não vou atrás de amizade A minha vida é boa Não tenho o que pensar Por uma coisa Por uma coisa à toa Não vou me regenerar Não vou me regenerar Se você Se você Disser Que me tem amor Eu posso me regenerar Eu posso me regenerar Se é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar A mulher É um jogo Difícil de acertar E o homem Como um bobo Não se cansa De jogar O que eu posso fazer É se você jurar Arriscar A perder Dessa vez Então ganhar Se você Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar Quanto as lágrimas Eu tenho derramado Só em saber Que não posso mais Eu vivi O meu passado Eu vivia cheio De esperança E de alegria Eu cantava Eu cantava E eu Souvia Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás Mas hoje em dia Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás Só melancolia Os meus olhos trazem Ah, quanta saudade A lembrança faz Se houvesse Retrocesso Na idade Eu não teria saudade Da minha mocidade Ah, quantas lágrimas Eu tenho que ter amado Só em saber Que não posso mais Reviver Reviver O meu passado Eu vivia cheio De esperança E de alegria Eu cantava Eu sorria Eu sorria Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás Só melancolia Só melancolia E os tempos atrás Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás E os tempos atrás Mas hoje em dia Mas hoje em dia Eu não tenho mais A alegria E os tempos atrás É isso aí Alvorada 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 Lá no morro Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente De sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza Sorrindo Tingindo Tingindo A alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente De sabor Aê O sol colorindo É tão lindo É tão lindo Que a natureza Sorrindo Tingindo Tingindo Você Também me lembra Alvorada Quando chega Iluminando Meus caminhos Tão servida E o que me resta É tão pouco Quase nada Do que ir assim Vagando Por uma estrada Perdida Alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora Não há tristeza Ninguém sente De sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza E a natureza Sorrindo Tingindo Tingindo Você também Me lembra Alvorada Quando chega Iluminando Meus caminhos Tão sem vida E o que me resta É bem pouco Ou quase nada Do que ir assim Vagando Por uma estrada Perdida De cabelinho Você também Me lembra Alvorada Quando chega Iluminando Meus caminhos Tão sem vida E o que me resta É tão pouco Ou quase nada Do que ir assim Vagando Por uma estrada Perdida Fala Arranco de Varsóvia Alvorada 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 Eu sei Que meu peito é uma lona armada Nostalgia não paga entrada Cinco vive de ilusão Eu sei Chorei Com saudades Da Guanabara Refugido de estrelas claras Longe dessa devastação Então armei Piquenique na mesa do imperador E na vista chinesa Solucei de novo Pelos crimes que rolam contra a liberdade Peguei Salgueiro pra muda pegar Novo alento E plantei na voz Pronto cheio de dentro Pra alma não se atropiar Brasil Brasil Tua cara Tua cara ainda é o mundo de jantê Três por quatro da foto E o teu corpo inteiro Precisa se regenerar Mas eu sei Eu sei Eu sei Minha cidade hoje está mudada Minha cidade hoje está mudada Santa Cruz Zona Sul baixada Ei, 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 ei Fala negra Do coração Eu sei Eu sei Chorei Com saudades da Guanabara A lagoa A lagoa de águas mar Fui tomado De compaixão E então Passei Pelas praias da ilha do governador E subi São Conrado Até o Redentor Lá no Moro Encantado eu pedi Plantei Plantei Amos de laranjeiras Foi meu juramento Flamengo com carnet na lobby no centro Pois é pra gente Respirar Brasil Brasil Tira as flechas do peito Tira as flechas do peito Tira as flechas do peito Ah, 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 ah Brasil, Brasil Tira as flechas do peito Do meu pai do leiro Em São Sebastião, no Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Que beleza! Não entendi o enredo Desse samba, amor Já desfilei Na passarela do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Não entendi eu Não entendi o enredo Desse samba, amor Já desfilei Na passarela do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão O meu coração Carnavalesco Não foi mais E um adereço Teve um dez Na fantasia Ormais Perdoeu Minha Maria Cheguei Atravessei Um mar De alegorias Desclassifiquei Desclassifiquei O amor de todas Alegrias Agora eu sei Desfilei Sob as faltas Da ilusão E hoje tenho Esse samba de amor Por comissão E do carnaval Das cinzas Pude perceber Na coração Perdi você Mãe Não entendi O enredo Desse samba Amor Já desfilei Na passarela Do teu coração Gastei a subvenção Do amor Que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Meu coração Carnavalesco Não fui mais Que um adereço Teve um beijo Na fantasia Mas Perdeu Minha Unia Sei que Atravessei Um mar De alegorias Desclassifiquei O amor De todas Alegrias Agora Eu sei Desfilei Sob aplausos Da ilusão E hoje Tenho Esse samba De amor Por comissão E do carnaval Das cinzas Pude perceber Na coração Perdi você Na coração Perdi você Na coração Perdi você Brasil Meu Brasil Brasileiro Meu Mular Prisioneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil Samba Que dá bamboneio Que faz gingar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Bota o rei Congo No congado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Deixa Cantar de novo O trovador A meia Glória Luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ver essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Remar Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões A voz De corações Brasileiros Mais um samba Queremos samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo No país Salve o samba Vamos cantando Essa melodia Pro Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro Sou o mesmo Sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz De corações Salve o samba Vamos cantar Essa melodia Pro Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Sim senhor Quero mostrar ao mundo Que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Para milhões De corações brasileiros O mar serenou quando ela pisou Quem samba na beira do mar Um frio danado que vinha do lago gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio Sambou em o frio Sentiu seu calor E o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia A estrela que estava escondida Sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas quem contou em ternecida Indagou a si mesmo A estrela final Será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia Mas o mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia Oi o mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar E deixa o mar serenar O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É a minha inimiga Pois cantando nesse mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Pois cantando nesse mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia O mundo me condena O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Falando do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém Pra ninguém zumbar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É a minha inimiga Pois cantando Pois cantando nesse mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Pois cantando nesse mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem um pai João Quem trouxe você Fui eu Não passa papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem um pai João Quem trouxe você Fui eu Não passa papel de louca Pra não haver bate-boca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Quando toco samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palma e pede bis Música 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 Quando toco samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho par E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palma e pede bis Você só dança Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem um pai João Quem trouxe você Fui eu Não passa papel de louca Pra não haver bate-boca Dentro do salão Você só dança com ele Diz que é sem compromisso Você só dança com ele Diz que é sem compromisso Você só dança com ele Diz que é sem compromisso Você só dança com ele Diz que é sem compromisso Quem sabe Quando vem rompendo o dia Eu me levanto Começo logo a cantar Essa doce melodia Que me faz lembrar Naquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Deus deu resignação ao meu pobre coração Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Quando vem, quando vem rompendo o dia Eu me levanto, começo logo a cantar Essa doce melodia que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Eu tinha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Deus deu resignação ao meu pobre coração Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Paciência, não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Não suporto mais sua ausência, já pedi adeus Mas, se não me engano, não suporto mais sua ausência, já pedi adeus E eu chego à escuraça Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo Que jamais de uma vez A chegar aos tuas mãos Será que tem nada a gente O amor Será que tem nada a gente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer Só há de criar mais uma vez E a dor A chegar aos tuas mãos Será que tem nada a semente O amor Será que tem nada a gente É o juízo final O amor É o juízo final O amor A liberar mais uma vez, a luz, a descerar aos corações, o mar, que a vida mata se vê na dor, grantor e mais uma vez, grantor e mais um grande A Chama 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 A Chama